E essa mina é louca Só quer curtir a vida sem escutar nenhum sermão Não liga pro amor porque sofreu de ilusão E essa mina é louca E essa mina é louca E ela é louca pra viver Na noite sem você Você teve sua vez, agora ela sabe sentir o prazer Quer viver solta na noite sem escutar a sociedade Antes era tristeza e hoje o choro é uma vai Ela quer curtir, hoje só quer se divertir Fazer valer a pena o tempo que ela perdeu contigo ali Com você sem querer vacilão Você ameaçou e o jogo dela é checkmate então Está como Patrícia na quebrada ela é Tem jeito de menina mas a mente é de mulher E essa mina é louca E essa mina é louca Só quer curtir a vida sem escutar nenhum sermão Não liga pro amor porque sofreu de ilusão E essa mina é louca E essa mina é louca E hoje é louca de prazer Nem tenta conhecer Ela fala que ama mas no fundo ela quer eludir você Hoje o jogo aqui virou O calibre aumentou Ela é mina mimada criada em casa de vô Não tem hora pra chegar Sá na noite pra caçar Então fecha sua mente que ela é louca pra entrar Hoje ela tá feliz Conseguiu o que sempre quis Ser livre, leve e louca Sem jamais vir no nariz Está como Patrícia na quebrada ela é Tem jeito de menina mas a mente é de mulher E essa mina é louca E essa mina é louca Só quer curtir a vida sem escutar nenhum sermão Não liga pro amor porque sofreu de ilusão E essa mina é louca E essa mina é louca E hoje ela tá demais Ela só quer a paz Robra de um projeto que ela sabe que não compra com reais Hoje tem o seu valor Sua estrutura aumentou O tempo foi passando e de você não tem rancor Mas nem pense em ligar Dessa vez não vai rolar Ela já foi o brinquedo e dessa vez ela quer brincar Porque um dia ela sofreu Mas agora aprendeu Que valores altos e claros são melhor que um beijo seu Está como Patrícia na quebrada ela é Tem jeito de menina mas a mente é de mulher E essa mina é louca E essa mina é louca Só quer curtir a vida sem escutar nenhum sermão Não liga pro amor porque sofreu de ilusão E essa mina é louca E essa mina é louca Oh, God.